Você vai fazer o que for necessário. Vamos lá para Eldburro, coletar mais suprimentos enquanto a galera vai fazendo a montagem para lotar o meu bunker. Olha lá, o solzão em volta do Monte Chilliard. Cara, esse jogo é muito bacana. Eu fico imaginando o GTA 6. O que esses caras vão trazer de novo? Vamos lá. Enquanto isso a galera vai dando aquele like para ajudar o canal. Lembrando que os membros do canal podem jogar online com a gente sempre que quiserem. Você que for membro é só pedir aí no chat e a gente libera na hora. O presidente Oscar matou o chefe rival. Aqui está meio cheio, né? Por que eu não aparecia ali? Que bug é esse? Ah, tá. Estou ali embaixo. Sou o último dos chefes. Vamos para Eldburro. É porque eles estavam desmontando um tanque. Eu não sei exatamente que tanque é esse e nem como que a gente vai fazer. Mas ele disse que tem que pegar os suprimentos e levar, né? Tomara que eu não tenha que levar um tanque. Porque é demorado demais. O tanque demora. Tudo bem que ele é blindadão. Dificilmente vão atacar. Mas quando a galera dos players dessa sessão. Essa galerinha aqui. Ver que eu estou pilotando um tanque. Todo mundo vai querer atacar. Não tenho dúvida. Pelo menos para o lado de cá não tem ninguém, né? Esse lado da cidade aqui. Tirando o cassino, né? Esse lado aqui é pouco frequentado. A não ser pela galera que está fazendo algum tipo de missão. Alguma coisa assim. Ainda fica mais lá para frente. Onde tem aquela missão Conexão Los Santos, né? Eu acho que é lá. Galera morrendo aí. Vambora, hein? Livezinha de GTA. Pra galera. Conforme prometido, toda terça e quinta sábado e domingo live, hein? Terça e sábado Minecraft, quinta e domingo GTA. E o do Minecraft de manhã está sendo... Mine Survival e de tarde Dungeons. Pior que eu vou ter que entrar no negócio mesmo. Já vi tudo. Deixa eu ligar para o Lester aqui. Lester me ajuda aí. Tira pelo menos essa polícia aqui. Para não ficar muito bagunçado. Calma que eu já vou, galera. Tira pelo menos essa polícia. Tem um helicóptero ali que viaja. Será que eu consigo levar o canhão com o cargo Bob? Acho que não, né? E tranquei o tanque. E eu que achei que o tanque iria tranquilamente para lá. Subir a montanha. É, vamos lá, né? Tem que levar pelo menos... Eu sei que eu taquei uma bomba quando eu cheguei no tanque. Mas pelo menos com o tanque eu estou mais protegido um pouco. Tirando a polícia, né? Estou com quatro estrelas. É, polícia foi mal, mas não vai ter jeito não. Vai ser assim mesmo. Daqui até lá, né? Tem a polícia com esses caras aqui, né? Eu não posso parar não. Vou atacar os que vierem pela frente. Esses que estão na cola aí eu sinto muito, mas... não dá para ficar esperando não. Vai dar para sair por aqui? Ah, justamente o lugar que não dava para sair. É claro que eu tinha que ter ido por esse, né? Pronto, amigos. Com licença. Abram aqui para mim. Obrigado. Aqui é bomba infinita, maluco. Eu posso não chegar vivo, mas... muita gente vai cair no meio do caminho também. Só quatro estrelas, tá tranquilo. Para o veículo. Vem fazer, amigo. Eu não vou parar, não adianta. E aí, viu? Foi bater, você que explodiu. Calma aí. Calma aí. Vocês querem brincadeira, tá aí, ó. Só que eu acho que eu não vou conseguir entregar enquanto a polícia estiver junto, né? Volta. Agora vem para cá. Agora vem para cá. Ué, como assim eu morri? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.